Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês, fazendo a limpeza aqui dos armários que a gente colocou na cozinha Até agora eu não organizei nada, não pensei em nada ainda pra colocar, na verdade já pensei sim, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui fazendo a limpeza, vou mostrar pra vocês como eu estou querendo organizar esses armários aqui Quero deixar eles bem bonitinhos, com pouca coisa mesmo, sabe? Eu tô numa fase assim de querer ter coisas mínimas mesmo, não ter muita coisa, sabe? Então eu fiz uma organização no meu quarto, tirei muita coisa também E aqui na cozinha eu quero fazer da mesma forma, quero deixar somente mesmo o que eu uso, sabe? Não ter muita coisa, então eu vou organizar tudo direitinho, vou mostrar pra vocês o que eu estou querendo fazer, tá? Aqui nesse armário eu quero organizar potes, quero colocar arroz, feijão, macarrão, biscoito, tudo em pote Vai ficar organizadinho Organizar as coisinhas aqui bonitinhas, na parte de baixo eu quero colocar comida Então eu vou comprar uma caixa organizadora pra organizar as comidas ali dentro Pra ficar bem bonitinho E ali eu vou já falar pra vocês o que eu quero fazer, tá bom? Já coloquei os potes aqui, alguns que eu já tenho Mas eu preciso comprar mais alguns A gente precisa também ir no mercado pra comprar algumas coisas que faltaram aqui Estão faltando, né? E também vai preencher os potes que a gente não tem mais quase nada aqui na nossa dispensa Então a gente precisa ir lá comprar algumas coisas E aí eu vou mostrar pra vocês fazendo a limpeza, indo no mercado, organizando o armário também Agora são três e meia Então se eu não conseguir gravar tudo pra vocês hoje, eu continuo gravando pra vocês amanhã Tá bom? Mas o que der pra ir mostrando pra vocês hoje, eu vou ir mostrando, tá bom? Então chega de falar Já vai deixando o like, se inscreve aqui no canal também Quero te convidar a me seguir lá no meu Instagram Que lá eu tô compartilhando tudo com vocês E é isso, agora eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês o que eu tô querendo fazer Primeiro eu deixei mostrar pra vocês aqui, né? No outro vídeo eu tinha mostrado, mas eu vou mostrar aqui de novo Pra quem não viu o outro vídeo A gente colocou esse armário aqui do lado da geladeira Aquele ali em cima Eu optei por não colocar a porta nele Porque eu quero fazer uma organização nele bonitinha, tá? Pelo meu marido ele faz uma porta Mas eu tô pensando aqui, gente O que eu tô pensando em fazer e der certo Não precisa colocar a porta Precisa colocar também uma caixinha Que coloca ali em cima, ali do lado Ai gente, tô me enrolando Que coloca ali em cima daquela cantoneira pra cobrir ela Que tá muito feia ali, aparente, tá? Então é isso, eu vou começar Fazendo a limpeza do armário por fora Que tá bem manchado Por dentro também, ó Que eu ainda não limpei Inclusive eu vou usar essas toalhas aqui Umedecidas pra tá fazendo a limpeza Que eu tô amando usar essas toalhinhas aqui Gente, é sempre bom ter em casa Contém álcool Elimina 99,9% das bactérias Então é sempre bom ter Então eu tô amando usar Vou limpar aqui por fora também Ali em cima Então, gente Eu tenho esses potes aqui em casa, tá? Eles estão vazios Porque como eu falei pra vocês Tem que ir no mercado Pra gente preencher tudo com os alimentos novamente Aqui a gente coloca macarrão Aqui arroz Aqui biscoito Aqui açúcar Aveia Tem mais dois potes iguais A esse que eu tirei pra lavar Tá? Todos esses potes aqui Eu comprei na Casa e Vídeo Então eu vou lá ver se eu encontro Mais alguns iguais Esse daqui Porque eu quero tudo branquinho, sabe? Então se eu não encontrar Eu não sei como é que eu vou fazer Mas eu quero eles todos assim Nesse tom É vidro com tampinha branca Tá? Então quando eu for no mercado Eu vou mostrar pra vocês preenchendo também Aí eu quero colocar tudo assim Arrumadinho Potinho Isso vai ficar bem bonito Eu pesquisei algumas coisas na internet Então eu tô super animada pra começar Ali em cima Se eu tiver uma foto Eu vou pesquisar na internet Se eu tiver uma foto Eu deixo pra vocês o que eu quero fazer Mas eu vou explicar aqui Vou tentar Eu quero colocar um organizadorzinho de prato Que ele fica pendurado assim, ó Ele fica pendente E de xícara também Então se eu encontrar na Casa e Vídeo Ótimo Vai ficar maravilhoso ali Então eu vou deixar uma fotinha aqui do lado Se eu encontrar na internet Tá bom? Hoje eu vou fazer a limpeza da geladeira A limpeza desse armário Aquele ali Eu vou compartilhando com vocês Tá? E quando eu for no mercado Também vou mostrar um pouquinho E quando eu for preencher ali os potes Também eu compartilho com vocês Então É isso Simbora começar a limpar esses armários E quando eu for no mercado Bom, armários limpinhos, ó. Ficou limpinho. Precisa tirar aquelas coisas de cima da geladeira. Depois eu vou tirar. Eu esqueci, tava lá em cima. Acabei esquecendo. Ó, tudo limpinho, tudo higienizadinho. Agora só pronto pra organizar tudo, né? Toda hora pra encher logo esses potes. Toda hora eu olho eles e já vejo eles cheios organizados aqui dentro. Gente, vai ficar tão lindo. Vou ver se eu consigo achar o organizador ali do armário pra organizar também. Então eu espero que eu encontre tudo hoje lá na Casa de Vídeo, que eu tô querendo ir lá. Porque o mercado que a gente vai é em frente. Então eu espero que a gente encontre, tá bom? Esse liquidificador quebrou. Então eu não sei se eu vou comprar outro copo ou se eu compro outro. Não sei. Tô vendo aqui. Tá? Tá quebrado. Eu tô usando o portátil. Gente, tá me salvando. O liquidificador portátil tá me salvando que eu tô fazendo minhas vitaminas nele. Então foi muito bom essa compra, tá? Eu tô utilizando muito. E eu com pano de prato aqui no ombro. Gente, eu sou maluca, sabe? Eu até gravei um vídeo pro Instagram. Por quê? Eu tava com esse paninho de prato usando. E do nada eu procurei, procurei, procurei. Eu falei, gente, onde eu deixei esse pano de prato? Aí do nada aqui eu descobri que tava no meu ombro. Eu até gravei um vídeo pra zoar lá pro Instagram, tá? Se você não me segue lá no meu Instagram, já me segue lá pra você ver o vídeo. E é isso. Eu tô esperando meu marido chegar pra ver que horas que a gente vai no mercado. Porque agora são 3h50 e eu tô esperando ele chegar pra poder levar a gente lá. Porque, gente, não dá pra ir sozinha com essas crianças no calor, não. Então eu tô esperando ele chegar. Então eu não sei a hora que ele vai chegar. Aí eu vou gravar um pra vocês no mercado e na hora que eu for organizar aqui também. Tá bom? Então até daqui a pouco. Bom, gente, dia seguinte. Tô aqui continuando o vídeo pra vocês. Hoje eu vou começar a organizar os armários. Já comprei os potes que tava faltando. Quando eu fui lá na Casa de Vídeo, comprei mais 3 potes. E comprei também 3 caixas organizadoras pra organizar aqui dentro, tá? Também já comprei as coisas do mercado. Então eu vou começar agora a preencher as coisas no vidro. Vou mostrar pra vocês os vidros que eu comprei. Aí cesta também. E já começar a organizar o armário. Eu tô muito ansiosa já pra ver tudo organizadinho. Gente, eu tô muito animada. A organização dali que eu falei pra vocês que eu ia comprar uns organizadores de pratos, xícaras. Eu não encontrei na Casa de Vídeo. Vou ver se eu consigo encontrar na internet. Então quando eu comprar e for organizar aquela parte ali, eu mostro pra vocês, tá? Mas por enquanto eu vou colocar os pratos, as xícaras assim mesmo, sem organizador. Quando eu comprar, eu mostro pra vocês organizando, tá bom? Então eu tô nessa vibe agora de começar a querer fazer organização aqui em casa. Primeiro eu vou fazer aqui na cozinha. Depois eu vou fazer na lavanderia também. Então eu vou deixar tudo bonitinho. E é isso, gente. E sem falar muito, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei na Casa de Vídeo. Bom, gente, ignora aqui a bagunça. Porque eu tô começando a abrir já as embalagens pra colocar as coisas no vidro. Todos os vidros que eu vou usar estão aqui. Aí o que eu comprei na Casa de Vídeo estão aqui, ó. Ainda nem tirei ainda da embalagem. Tá embaladinho. Do jeito que veio, comprei dois... Ai, tô com medo de cair e quebrar. Pera aí. Comprei dois desse quadradinho aqui, pequenininho. Que eu achei ele bem bonitinho. E comprei um... Aí comprei esse daqui também, que é do mesmo modelinho quadradinho, ó. Mas ele é um pouco maior. Esse aqui. Bem bonito, né? Então eu comprei mais três potes aqui. E aqui são as seixas organizadoras que eu comprei. Ai, eu tô com medo de cair tudo. Pera aí. Vou segurar aqui. Pra mostrar pra vocês. Eu comprei uma desse tamanho, na verdade foi dois iguais. Ó, transparente. Pensei em comprar aquelas brancas, sabe? Mas eu quis comprar transparente que aí fica bem mais fácil pra gente visualizar as coisas, né? Aí comprei duas do mesmo tamanho. E comprei uma assim fininha. Porque vai dar a medida de colocar três. Eles três certinho. Se eu fosse comprar do mesmo tamanho, as três desse tamanho não ia dar. Então eu pensei em comprar uma fininha assim, que aí vai dar certo, tá? Eu já medi e deu super certo. E aqui dentro vem a forma de organizar as coisas, ó. Tá vendo? Aqui também. Então eu vou organizar tudo. Como eu falei pra vocês, esse armário aqui vai ser mais pra guardar comida. Gente, eu tô me enrolando tudo pra falar. Mas pra guardar comida, tá? Então eu vou tentar aqui deixar tudo organizado. E ali naquela parte de baixo eu vou tentar colocar algumas panelas ali minhas escondidas. Que aí esse armário tem porta e fica escondidinha ali, tá? Mas essa parte aqui é a parte que vai ficar as comidas. Então vamos começar a organizar colocando as coisas aqui tudo bonitinho. Bora. 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 Basta. 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 It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today, I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay Through all the pain I know you too But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats in the stream You don't know I 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 don't know Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, acabei de organizar o armário, agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou tudo. Aqui na parte de cima eu deixei o liquidificador, mas eu pretendo colocar mais alguma coisa aqui nessa parte que ficou vazio, tá? Não sei o que eu vou colocar ainda, mas depois eu vejo. Aí aqui eu coloquei dois potinhos com chá, que tem todos os chás que eu tenho, que eu tô amando tomar chá. E aqui ficou o filtro da cafeteira, ó. Então eu deixo bem aqui escondidinho, mas tá bem organizadinho, eu amei. Ficou assim, essa parte de cima, pra cá. É a parte que tá os potes, que eu tô apaixonada, gente, que eu amei, ficou bem bonito. Ó, aqui tem arroz, macarrão. Ali atrás tem café, café não, é feijão. Tô me arrumando, tô arranjado. Aí aqui tem biscoito, leite em pó. Aí aqui tem café. No outro ali tem nescau. Aí aqui na frente tem açúcar e aveia. Eu acho que se empurrar mais um pouquinho assim, ó, cabe mais dois potes aqui no canto, tá? Aí como sobrou um pote, eu vou colocar aqui ele, tá? Aí depois eu vejo o que eu vou colocar. Ficando bem arrumadinho assim, vai ficar bem lindo, ó. Eu amei. Aí aqui nessa parte eu coloquei as três caixas organizadoras, que eu organizei algumas coisas que eu achei perfeito. Ficou bem organizadinho, olha. Ficou tudo assim, bonitinho. Do que ficar tudo empilhado, sabe? Eu amei. Então eu acho que eu vou comprar mais três caixinhas dessa daqui pra colocar na parte de baixo, pra organizar. Que eu achei que ficou bem mais bonito assim do que deixar as coisas soltas, sabe? Então aqui ficou assim, organizadinho. Aqui eu coloquei as coisas menores, nessa caixinha menor. Aí aqui tem algumas coisas, ó. Ficou bem organizadinho, tá vendo, gente? Você organizando, fica bem bonitinho. Ó, assim organizadinho, amei. Aqui na parte de baixo tem arroz, açúcar, fubá, farinha de trigo, feijão, sal, óleo. Que eu pretendo comprar as caixinhas organizadoras pra colocar aqui embaixo pra organizar. Porque aqui ficou vazio, sabe? Ali eu só deixei pano de prato, um liquidificador portátil. E ali embaixo tem algumas panelas que eu vou colocar as outras também, mas aqui ficou vazio. Então eu vou comprar mais caixinhas organizadoras pra deixar tudo organizadinho nas caixas. Eu acho que vai ficar bem mais bonito. E eu amei, gente, o armário. Ó, ficou assim, bem organizadinho. Mas eu tô apaixonada. E é isso, gente. Esse armário aqui ficou assim, tá? E ali na parte de cima, como eu não comprei organizador, como eu não achei, ficou os pratos soltos e as xícaras também, tá? Tem que até comprar umas xícaras novas. Mas aí quando eu comprar um organizador ali, eu vou mostrar pra vocês como eu vou organizar, tá? Mas por enquanto está assim. Bom, gente, tô aqui suada porque tá um calor. Esses dias tá fazendo muito calor aqui, minha cozinha tá muito quente. Mas enfim, terminei de organizar tudo. Tá tudo bonitinho como eu mostrei pra vocês aí, né? Só ali que não ficou muito legal porque eu preciso colocar um organizador de prato e xícara pra ficar mais bonitinho, mas por enquanto vai ficar daquele jeito. Eu vou dar uma busca na internet pra ver se eu encontro esses organizadores. E se eu comprar, eu mostro pra vocês qual foi o site que eu comprei, tá bom? Mas eu vou atualizando vocês do que eu vou fazendo por aqui, tá bom? Era isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado a organização do armário por aqui, tá bom? Não esqueça do like, de se inscrever no canal. Me siga lá no meu Instagram, que lá eu compartilho tudo com vocês também em tempo real. E era isso o vídeo, gente. Um super beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!